Gente, eu tô indo pro Brasil de surpresa Surpresa pra alguns, né? Meus pais sabem, meu irmão sabe E um amigo meu sabe, só um amigo meu Pra ele me ajudar a surpreender as minhas outras amigas Tô muito ansiosa Eu tô com muita espinha também A vida não é fácil E vai ser a primeira vez que eu vou viajar sozinha Então eu vou mostrar tudo pra passar Hoje eu já resolvi pepinos Fui até um office, resolvi coisa de... Da faculdade, já tomei café da manhã com um amigo meu No meu café favorito no campus E agora é spring break Pra quem não sabe, spring break é tipo a semana do saco cheio Então eu falei Hum, e se eu for pro Brasil? Então eu tô indo pro Brasil de surpresa Minhas amigas não tem nem noção Elas acham que eu vou só em agosto Inclusive a gente não voa ao Brasil desde o dia de agosto do ano passado Então assim, faz sete meses que eu pisei no Brasil Então eu tô tipo É uma materesina Vem Piauí, vem Vem com tudo Tô muito nervosa porque eu nunca viajei sozinha Mas o meu amigo falou uma coisa que faz sentido Pelo menos minha primeira viagem sozinha é pra sair dos Estados Unidos Eles querem que eu saia mesmo O negócio é entrar de novo Que aí é problema pra Isabel daqui uma semana Esse é o look Não tava direito Mas enfim Luzinha marrom E minha calça moletom Gente, eu amo essa calça Ela é maravilhosa É super confortável Então eu falei Ai, vai ser muitas horas viajando Porque gente Eu vou pegar um trem Até Miami Moro em Orlando Contextualizante aqui não sabe Acho que vocês sabem Pegar um trem até Miami O Bright Line Primeira vez que eu peguei Inclusive, tô ansiosa Ai depois desse trem O meu trem sai 12h20 Chega lá 4h e pouco Ai eu tenho que ir pro aeroporto Pego o avião só 8h e pouco da noite E ai Vou pra onde? São Paulo Chego em São Paulo umas 6h30 Eu acho Sei lá Manhã do sábado já Pego um outro voo Um às 8h e pouco E chego em Teresina 11h30 Da manhã Então assim São quase 24h viajando A volta vai ser pior Porque eu vou ter conexão Em Brasília e em São Paulo E também vou chegar em Miami E pegar o trem Gente, Uber tá 30 dólares Chorei Eu só vou com carry out Não vou despechar Moxila Casaco E ai gente Ai Eu vou conferir meus documentos Meus documentos 30 mil vezes Porque eu tô nervosa Cheguei super cedo Porque eu achei que meu trem Saia 12h20 Mas na verdade sai só 12h50 E são 11h40 ainda Então eu vou ficar mais de uma hora esperando Mas tudo bem Pelo menos eu tô aqui Não tinha nada pra fazer lá mesmo Mas eu faço algum trabalhezinho Eu tô sem atividade, tá gente? Que saco Tô cargando o celular Que tava precisando mesmo Enfim Não sei se dá pra me ouvir Mas eu já terminei Dois assignments Eu tô esperando o ônibus Pra ir pra um reparto Teve toda aquela humilhação de tirar sapato E a mulher me apapou inteira Gente, tô em São Paulo Que calor da porra Esse aeroporto Sério, tá um fogo Que voo horrível Gente, pausa nesse momento Porque coitado Pior tava por vir Super apertada A mulher do meu lado Sabe uma folgada Ela tava se retirando por dois lados Ela era do meio, né? Eu era corredor Ela tava se coisando Com os dois lados Fui, mano Você não é dona do mundo, não Ai Super desconfortável Mas a comida tava boa Nossa Gente, sabe que é muito estranho Eu achar as coisas aqui caras Sendo que na teoria É mais barato do que eu pago nos Estados Unidos Por quê? Por exemplo Ai Uma coisa aqui 40 reais Que eu pagaria 10 dólares Tipo, 10 dólares Me assusta menos do que 40 reais Sendo que 10 dólares É mais caro do que 40 reais Entendeu? Gente, eu tô fluando Sério, não vejo mais É muito quente aqui Gente, eu fui pedir uma informação Pro cara do Starbucks Eu falei oi na cara dele E ele, tipo, virou a cara Achei muito grosso Eu ia até tomar um Starbucks Não vou mais E agora eu tô aqui Carregando meu celular E não para Tô fazendo pegar um Fredo Só que o Starbucks Eu, ai Fiquei muito Bolada, pô A galera é muito grosso Muito grosso Gente, mais um exemplo Preços Eu paguei 24 reais Nesse café Eu provavelmente pagaria 8 dólares 8 dólares Já fica 8 dólares Já fica 40 reais Gente, eu encontrei Meu padrinho Meu tio e minha tia Surpresa feio Pra eles Lembra que eu falei Que ia piorar? Pois é O cara que tava sentado Do meu lado no avião Vomitou E me botaram lá Na última cadeira do avião Está muito calor Muito calor E eu vou morrer Mas, gente Sete meses Que eu não pisava Nessa cidade E que império Ai, gente Olha Provence Que estão em Terehel Olha, gente Tem prédio Tem prédio Galera Olha o rio E os prédios E os prédios Os prédios Tem prédios Tô com muito calor Vai Vai Tá na sala Vai Oi Meu Deus Minha filha Minha filha Minha filha Minha filha Oh, meu amor Minha filha Minha filha Que saudade Minha filha Olha, meu Olha, meu Olha, meu Oi O Tipe Lembra de mim ainda? Lembra de mim ainda? Lembra de mim? Você lembra de mim, meu amor? Você lembra de mim? Você lembra de mim? Lembra de mim Não, pera lá E o rabinho Ai, mamãe Que coisa Amor Que linda Ai, que beijo 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 Sevim Não queira E o Bob Me deixa Ei, Bob Ah, é safado Então tá, viu? Engravo Gente, o quadro que eu dei pros meus pais Quando eu me mudei Ele é muito lindo Vem comigo Ah, tem prazer Eu não sabia dessa Eu só queria, tipo, a reação Não entrei no meu quarto Eu não sabia que ia ter um presente Isso aqui é novo também Obrigada Isso aqui é o quê? Ai, que delícia, o que é isso? É palha italiana Então, onde veio isso aqui? Junto com esse presente golden plate Pede de das mulheres É, que meu pai comprou É italiana, mas só tem no Brasil Tcharam Um bracelet Brincoxos, argolinhas Amo Tava querendo argolinha mesmo Esse aqui é um colar? Tipo um choker? Acho que sim Porque até o pai comprou, hein, filha? Amei Thank you, daddy Amei E agora a coach Isso aí foi eu que comprei O seu, muito obrigada Uau Caso é pra usar lá Porque aqui, né? Será que vai ser? Acho que não vai estar tão Ai, eu amei Gente, olha que lindo Eu achei tudo Sabe o que eu achei? A cara da Camille Camille, se você ver esse vlog Eu achei sua cara Mas é meu Mas é porque a Camille Comida muito com a coach Eu vou morrer de calor Mas eu amei os presentes E eu tô no meu quarto Meu, só meu Pra sempre meu Você nunca vai fazer uma academia Sem nenhum closet Você não vai Mas meu Deus Eu vou tomar um banho Acabei de tomar o melhor banho do mundo Porque eu tava com muito calor, gente E aquele banho frio, sabe? Não foi gelado Porque eu acho que a água nem consegue ficar gelada Com o quente tá aqui, entendeu? Ai, mas foi delícia E gente, história Story time! O negócio é bem alto Eu sou bem alta Ó É bem alto esse negocinho Com meus produtos Por quê? Porque eu pedi, né? Porque aí eu posso me mexer aqui Pelo box E não bater a cabeça E aí minhas amigas Quando tomam banho no meu banheiro Eu sempre falo que meu Banheiro tem preconceito com gente baixa Gente, olha Eu já estou muito contaminada pelos Estados Unidos Porque eu tentei achar outra coisa pra calçar E eu não gostei de nada além de tênis Não quero ser essa pessoa Que só usa tênis Minha Teresina é só a garota da sandália De pé pra fora Dele pra fora, né? Enfim Estou indo almoçar Gente, eu vou sair com isso aqui Porque tá impossível Gente, estou tomando o meu salmone Depois de comer pastel de carne de sol E eu pedi o quê? Carne de sol Pra almoçar também Porque eu tô com vontade de comer carne de sol Gente Carne de sol Marquinha Queijo Nada disso tem onde eu falo Estou Banho de todos De ovo Ah, tá Esse aqui é pra minha amiga Gabriela Express Matilde Não vai ficar rareiro, né? Não vai ficar rareiro Ei, bobi Ah, que lindo Meu amor Com cabelo verde Que lindos Que lindos Que lindos Que lindos Que lindos Ai, que lindo E você, babã E você, babã Ah, babã Meu, mulher Deixa eu... Mais três na possível Esse safadinho aqui Fugiu Quando abriu o portão Ô, véi Mas acho que a Mel Pelo menos ela Eu acho mais fácil de voltar Ela voltou lá pra casa Você é safado, menino Cara, chega Passa essa garata Pô Meu Meu Deus 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 Relação bombarde Eu vou morrer Meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus E a boca cheia de pau Gente, disclaimer O chato do Lucas Tinha contado pra Alice Que eu ia, sério Então não foi surpresa E eles nem falaram Fiquei uma idiota escondida E surpreendendo ela Sendo que ela já sabia Que eu tava vindo, sério Tipo, eu fiquei com muito ódio do Lucas Mas tudo bem Ela foi a única pessoa Que sabia Não teve nem tempo de reação Ela tava vindo aqui atrás Ela não aguenta a chantagem emocional Vai, fala mal de mim Fala mal de mim Gente, fui eu que falei pra ele ser malvado Isso é tortura psicológica Tá bom Não fica mal com ele Oh, meu Deus O que é o gentilho? Oh, meu Deus Boa noite Mentira Mentira Só que é gosto A gente mandou embora Pode ir embora, Manuela Só que é gosto, droga Eu vou matar Eu fiz Bicho, então essa semana Caralho Bicha sensitiva O que é, então? Meu Deus Era isso? Era isso? Você tá Você tá Fé É Fantanismo Não para Cal Eu sou em choque Choque A fofoca é a seguinte É coisa triste Bicho, eu tô com as meninas aqui A Paty tá aqui A Vi e a Camille A Isabela tá ali do outro lado E é porque eu vou fazer o intercâmbio pra Itália E eu vou morar um ano fora E depois que eu voltar Eu vou pro Saúl e Campo Ei, ei, olha aqui Ninguém mandou ontem pra São Paulo Péssimo timing Péssimo timing Domingo da próxima semana Vamos com tudo Não, e o melhor Não, e o melhor é a Fê fingindo felicidade por mim Ela É mentira, Lucas Essa casa não tem Meu caso é mentira, tá, gente Eu não vou sair Foi atuação Foi atuação A ascensão social não veio Domingo da próxima semana Tu vai me ver Alice não, né amor Ai, morei Volta aí Marca uma passagem mais cedo Vem amanhã Sei lá Sim, eu tava tipo Quando é que tu vai? Aí eu Ah, legal Legal que tu vai pra São Paulo Legal 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 Estão todas em choque aqui E é tudo culpa nossa Eu não, eu também Eu acho que é fake Eu acho que ela é fake É um holograma Enfim, bye Ai Ai, eu sou de mulher Ai, eu sou de mulher Ai, bebê Gosta bonita Gosta bonita Vamos de sorte de vodka Eu vou só gravar Vou fazer um mini-drink E a Camila Bichos Deixa o fato dar toda uma vibe, né? Sim Aqui é o retorno? Eu sei lá, mulher Ai, princesa Por favor, você te dá doque Todos os seus desejos realizam Viver forte Não foi tudo Interestelar Sobre o mundo Dentro e ao redor Estrelas Eu não sei a letra Tempo infinito Cosmos em atrito Você se imaginava quando ele sabe ao outro? Não Então o que você está achando? Muito É, não sei mesmo A entrevista com a família É, que é É Eu fiz, eu sou bem Tá bom, não tô Gente, eu não sei por que esse take tá sem áudio Mas enfim Nada mais Terezinha do que shot de bananinha Sério Amo, já estou com saudades São três e quarenta da manhã E eu estou nojenta e preciso tomar um banho Mas que preguiça Amei ter saído hoje porque, meu Deus Fazia tempo que eu não saía Uma vibe assim Olha essa espinha que ridículo Enfim Agora eu vou tentar tirar Bafudo Eu ia falar que eu estava torcendo por Carlos E ele acabou de ganhar o primeiro set Ai, eu já saí de casa Então eu não vou assistir os outros sets Mas estou torcendo por Alcaraz Que eu sou André Alcaraz Gente, eu estava muito feliz Porque eu estava tomando suco de maracujá Fazia muito tempo Diga oi, Duda Vlog, é? Estou de casa Que você não funciona Duda me enche muito Caramelo salvado com brownie e bascurio Dinara é minha feura agora São, tipo, sei lá Que horas da manhã Eu estou agitando nisso, mas tudo bem Eu queria falar Que eu sei que o vlog poderia ter sido melhor e tal Mas foi mais pelas reações mesmo Porque quando eu estava em Terezinha Eu quis aproveitar bastante, gente Eu quis aproveitar ao máximo Então, assim, eu admito que, tipo Gravar não foi minha prioridade Mas eu gravei as reações Porque pra mim é a parte mais legal E aí, isso aí Foi só os dois primeiros dias Que foi sábado e domingo E domingo nem deu pra entender direito Mas, tipo Eu tive um almoço com a minha família Na minha casa E, tipo, duas amigas tinham dormido na minha casa A Alicia e a Yasmin Então elas também estavam nesse almoço E de tarde Pra ser sincera Eu nem lembro o que eu fiz Eu de verdade Não me recordo À noite eu saí com a Duda e com a Isabelle A gente fumou no Locana Que é um dos meus restaurantes favoritos em Terezinha E tomou um gelato grano Depois que é o melhor sorvete Tá, talvez o melhor sorvete do mundo Seja Doura Bolas Barra Grande Segundo lugar gelato grano Talvez Enfim E aí eu fui embora No outro domingo E foi tudo perfeito Segunda-feira eu gravei vlog pro TikTok Eu posso deixar o link na descrição E é isso, gente Foi perfeito a minha ida pra Terezinha Foi bem legal Tava com saudade de todos E mal posso esperar pra ir de novo Beijo Tchau Tchau